Ai, eu tô tentando gravar e o Fred, nessa quarentena, tá acontecendo uma coisa engraçada. O Fred, ele não gosta de me ver falando com o celular ou com a câmera, ele fica muito ensilmado, ele quer que toda a atenção do mundo pra ele. Então, vocês provavelmente vão ver uns barulhos de brinquedo e eu olhando pro lado uma cara estranha, porque ele não tá me deixando ter tranquilidade. Oi, galera, tudo bom? Eu espero que o enquadramento esteja bom aí, porque não estou tendo muita mobilidade pra arrumar isso. Mas, enfim, eu acabei de gravar o vídeo do terceiro trimestre e aí voltei aqui pra falar do segundo. Lá no terceiro trimestre eu conto porque eu fiz essa ordem bagunçada, mas, enfim, de fato, eu queria ter gravado tudo no tempo certo e não consegui ir nesse vídeo. Vocês vão entender um pouquinho o porquê. Eu separei alguns tópicos pra falar, pra tentar seguir uma linha, assim, né, de raciocínio nos três vídeos. Então, eu comecei aqui com como está a vida num geral. A vida num geral, no segundo trimestre, começou com a gente descobrindo que a Manu era uma menina, tendo que escolher o nome, que, meu Deus, foi muito difícil. Se você assistiu o vídeo do Chá Revelação, você viu que lá fizeram umas listinhas, já rolou a torcida, e a gente ficou entre Luísa e Manuela, e acabamos escolhendo por Manuela. Quase virou Luísa Manuela de tanto que o pessoal pedia pra ser Luísa Manuela, mas não queria, não ficou composto. E aí a gente já sabia que a gente queria trocar de apartamento, porque o apartamento que a gente morava antes era de um quarto só e era bem pequenininho, a gente amava aquele apartamento, principalmente por causa do quintal. A gente podia ter a piscina, era muito legal, ia ser muito legal pra Manu poder crescer com o quintal. Mas, todavia, porém, entretanto, a gente queria ter um quartinho pra ela, que é o que estamos aqui no quarto dela e do Fred, por isso que ele está tão à vontade. Então, mudar já estava nos nossos planos, eu já estava olhando há algum tempo. E aí, no segundo trimestre, finalmente nós mudamos e foi um caos. O Felipe teve um problema no siso, inflamou, ele teve que tirar. Ele tirou o siso um dia antes da mudança. Aí, assim que melhorou da dor do siso, ele ficou gripado. Aí, quando ele melhorou, eu fiquei gripada. Gente, foi um caos, foi um caos. Mudar grávida, com marido doente. E foi bem difícil, bem difícil mesmo. A gente mudou no meio de janeiro, mais ou menos. Não lembro quantas semanas eu estava. Acho que eu estava com umas 20 semanas quando a gente mudou. Foi muito, muito complicado. Eu fiquei completamente exausta, porque a energia da grávida não funcionou do mesmo jeito. A energia do ser humano normal. E o fato de que eu não podia fazer tudo. Então, eu queria pegar peso, não podia. Eu queria ficar o tempo abaixado, mas se nenhuma coisa não conseguia. Foi muito frustrante, foi muito difícil. Foi um peito caótico. Foram assim, geralmente eu sou muito ansiosa. Então, as minhas mudanças são muito rápidas. Eu arrumo as caixas e aperto de mudar. Eu separo tudo, etiqueto tudo. Virginiana, louca, louca, louca. E aí, quando a gente muda, dois, três dias depois, a casa já está perfeita. Dessa vez, o processo todo durou tipo um mês. Porque eu demorei muito tempo para encaixotar as coisas. Muito tempo para desencaixotar. Para trazer para cá, para arrumar tudo. Esse apartamento era muito maior que o outro. Então, a gente teve que reorganizar todo o jeito que a gente arrumava as nossas coisas. Enfim, foi muito trabalhoso. Foi um caos. Graças a Deus que a gente tem amigos nessa vida. Ajudaram a gente a pintar a casa. Ajudaram a gente a carregar coisas no carro. A ficar buscando e trazer. Ai, gente, olha. Muito obrigada a todos. Todo mundo que ajudou. Vocês foram incríveis. Sem vocês eu teria surtado completamente. Mas aí, mudamos. Decidimos que o seu nome seria Manuela. E foi muito gostoso estar nesse apartamento novo. Porque era uma coisa que a gente queria muito. E ele é do jeitinho que a gente queria. Não podia ter uma varanda um pouquinho maior. Tirando o inteleiro do jeitinho que a gente queria. E a gente ficou muito animado por ter conseguido mudar para cá. Então, esse foi o cenário da vida no segundo trimestre. Expectativa para mudar e a mudança. Mudanças no corpo. Eu já vou juntar esses com o próximo tópico. Que era roupa. O segundo trimestre foi a parte mais difícil para mim. Porque no primeiro trimestre eu consegui usar todas as minhas roupas normais. Porque quase não tem barriga. No segundo trimestre, a barriga está começando a crescer. E aí não é uma coisa que todo mundo olha e vê como você está grávida. Menos que você só fica com um corpo meio esquisito. Como eu já imaginei que eu ia me sentir mesmo. Um corpo meio estranho. Um corpo meio que parecia que não era meu. E era muito ambíguo para eu me sentir isso. Porque eu quis muito esse momento. Então, eu ficava me sentindo mal de estar me sentindo com a autoestima baixa. As roupas de grávida ainda ficavam muito grandes para mim. E eu não queria gastar porque eu sabia que eu ia ficar muito maior. Então, eu ficava tentando tapear. Comprar umas roupas que não fossem de grávida, mas fossem um tamanho maior. E não façam isso. É péssimo, péssimo, péssimo. Porque roupa de grávida, ela foi feita por uma perna de uma pessoa normal com uma barriga de grávida. Quando você compra uma roupa que é um tamanho muito maior do que o que você usa. Você está comprando por uma pessoa que é proporcional. Uma pessoa que tem perna, tem bunda, tem a barriga. Tem tudo naquela proporção. E talvez você não esteja exatamente nessa proporção. Pelo menos eu não estava. Então, eu usava calça 40, 42, dependendo do modelo da calça. Eu comecei a comprar calça 44, 46. Ficava horrível. Então, foi o período mais difícil da minha autoestima. Foi o segundo trimestre. Porque apesar de eu estar muito feliz com a minha barriguinha de grávida. Nenhuma roupa ficava boa em mim. Toda roupa que eu colocava, eu ficava me sentindo horrível. Foi horrível. Foi horrível. Eu ficava toda vez que eu tinha que sair de casa. Eu ficava tipo, ai, eu estou muito feia. Eu não quero sair. Nada fica bom. E fora que os hormônios ajudam muito nessa parte. Viu, hormônios? Obrigada, viu? Então, nesse segundo trimestre, agora falando das coisas que eu comprei. Parei de usar. Parei de usar todas as minhas calças jeans. Todas. Comprei, acho que três ou quatro calças. Mais larguinhas, assim, de moletom. Mais larguinhas. Mas tudo eu também peguei a época de salvo. Então, foi uma época boa pra viver essa fase. Porque daí eu paguei bem baratinho nas coisas. Então, eu comprei mais os apegados, assim. E foi isso, nesse quesito. Os sintomas. Foi, e é, né, que todo mundo fala isso. A parte da gravidez que a gente mais se sente bem. Nossa senhora. Eu tinha disposição. Eu ainda conseguia me mexer. Os enjoos deram uma boa melhorada. Eu tive enjoo muito forte até 14 semanas. Mas, com 24, 25 semanas, eles voltaram. Olha só. Não estavam fazendo a mínima falta, mas voltaram. Então, eu não tive uma trégua muito grande. Fiquei 10, 11 semanas só sem enjoo. E você começou a mexer, filha. Foi tão legal. Eu lembro que eu tava... Todo dia eu ficava assim. Será que é hoje? Será que é hoje que eu senti ela mexer pela primeira vez? Ai, meu Deus. Que emoção. E aí, eu comecei... Aí, teve um dia que eu achei que tinha sentido. Eu acho que eu tava com umas 15, 16 semanas. Eu achei que eu tinha sentido. Aí, eu fiquei, ai, meu Deus. Será? Aí, todo dia, a noite, eu colocava a mão na minha barriga e ficava pensando. Será que foi? Será que foi? Aí, teve um dia que eu fiquei mentalizando muito. Tipo, filha, se foi? Bebê, mostra que era você. Aí, eu senti assim, ó. Ai, muito gostosinho. Aí, eu senti mexendinho assim na minha... Passou na minha mão. Sei lá o que que passou, né? Porque eu era um bebê tão pequenininho. E aí, eu fiquei, tipo, ai, meu Deus. Eu senti mesmo. Foi muito legal. Aí, eu comecei a noia do Felipe. Tem que sentir. Agora, você precisa sentir. Aí, toda hora, agora, 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 foi a mão. Aí, ela parava. Aí, demorou até umas 22 semanas pra começar a mexer bem. Mas, também, depois que começou, meu Deus do céu. Tem dia que eu falo que ela faz cosplay de alien. Que ela fica assim na minha barriga. E aí, você olha a barriga, parece que tem um alien dentro da sua barriga. Porque a barriga vai deformando inteira, assim. É gostoso, mas, às vezes... Às vezes, é tipo, que saco. Vou te falar a verdade. Que nem toda vez que mexe é tão gostoso quanto eu imaginava que ia ser. Mas, no geral, é muito legal. É muito gostoso quando as outras pessoas conseguem sentir. Ah, é muito bom. É muito bom. Essa parte do sentir mexer, apesar de, às vezes, ser um pouco incômodo. É a parte mais legal da gravidez. É poder sentir mexer. Os sentimentos. Foi uma fase de sentimentos muito a flor da pele. Porque a gente tava mudando. A gente ficou doente, né? O que ele ficou gripado com coisa pro lado do dente. Aí, eu fiquei brava com ele. Porque ele ficou com coisa pro lado do dente. Porque eu sempre falei, tira esse siso. Siso só serve pra doer. E aí, ele nunca tirou. E aí, ele teve que tirar no pior momento possível. Então, foi um pico de estresse muito grande. Mas, tirando isso, foi uma época de muita felicidade. Porque a gente ficou muito empolgado quando a gente achou esse apartamento. E foram, sei lá, uns 4, 5 dias. Ou uma semana, não sei. Até a gente saber se ia dar certo ou não mudar pra cá. E, cara, foi muito doido. Porque a gente ficou muito ansioso. Tipo, descompensadamente ansiosos. E quando deu certo, a gente ficou tão feliz. Tão feliz. A gente se abraçava. A gente chorava. Mas eu tinha ganhado a Copa do Mundo. Foi muito legal. Mas, no geral, o sentimento foi de satisfação. De felicidade, assim. De, tipo, tá dando certo. As coisas estão encaminhando. A bebê tá aqui. Ela tá bem. Tá tudo bem. Ela tá crescendo. A gente conseguiu a casinha que a gente tanto queria. Ela vai ter o quarto que a gente tanto quis que ela tivesse. Então, foi uma fase muito gostosa de sentimentos. Assim, muito... Apesar do pico de estresse. Foi uma fase de muito feliz. Nesse ano. Gente, ele não para. Nesse quesito. E aí, já alinhando, né? Com a questão dos sentimentos. Vieram os preparativos. Porque a gente mudou. Aí a gente começou a pensar. Assim, no dia que eu mudei, eu já sabia tudo o que eu queria fazer nesse quarto. E aí, a minha amiga fez um projeto pra mim. Maiara, muito obrigada. A amiga, ficou maravilhoso. E traduziu exatamente o que eu queria. E aí, eu já comecei a falar. Ah, eu quero quarto assim, assim, assado. E aí... Só que no segundo trimestre, a gente só conseguiu pintar. Porque, enfim... Tava muita coisa acontecendo. Pelo fato do Fê ter ficado doente, a gente gastou muito mais do que a gente queria gastar com a mudança. Porque a gente teve que contratar uma empresa de mudança. Porque não dava pra fazer sozinha, grávida. Então, a gente meio que teve que dar uma pausa, assim, no que a gente queria fazer. Ah, uma coisa também. Fred, para. Então, a gente meio que teve que dar uma pausa nos planos. Porque, mano, é que é goido, não é no heavy. Então, foi um sentimento... Essa parte foi meio frustrante. Porque eu queria mudar e já fazia tudo logo. Eu queria tudo pronto. Mas sabe o que foi bom? Porque mal sabia eu que vinha aí uma pandemia. E uma quarentena. E foi muito bom pra gente distrair nossa cabeça. E pra gente conseguir controlar nossa ansiedade. No meio de tudo que tava pra acontecer. Preparar o quarto só no final. Então, essa parte, na época, eu fui frustrante. Porque eu queria ter tudo pronto pra ontem. Porque eu ficava olhando o projeto e pensando... Ai, meu Deus, vai ficar tão lindo. E, no final, mudei vários detalhes do projeto. Essa parede aqui eu queria azul. O Felipe escolheu esse roxo. Aí, aqui, tem uma parede de nuvens que são brancas. Eu queria... Inicialmente, eu tinha pensado em delas pretas. Mas, enfim. Tá tudo perfeito. Foi tudo lindo. E, apesar dessas pequenas dificuldades, deu tudo certo. E os preparativos no segundo trimestre, basicamente... Ah, não. E as roupas, né? A gente ganhou bastante roupinha de uma amiga nossa. Que é a Mayara, que fez o projeto. Ela tem uma nenenzinha de um ano. Aí, ela deu um monte de roupa da Catarina pra gente. E eu tenho uma cliente que tem uma filha de dois anos. E a filhinha dela, ela guardou todas as roupas da filha dela. Então, dois, três anos. Agora não lembro. Mas ela falou, e diz, eu tenho um lote enorme de roupa. Tá nova. Você quer comprar? Aí, eu comprei um lote muito grande de roupa. A Manuela tem roupa até... Desse lote, até os dois anos. Depois, uns amigos nossos deram umas roupas das sobrinhas deles. Que tipo, de três, quatro, cinco anos. Gente, sério. Ela tem muita roupa. Ela tem mais roupa do que juntar eu, Felipe e o Fred. É muita roupa, graças a Deus. Então, foi essa etapa das roupinhas, assim. De ver as roupinhas chegando. É muito doido que essa parte material faz a gravidez se tornar uma coisa muito menos abstrata. Quando você, sabe... Quando você começa a pegar os produtos de neném. Quando você começa a entrar nas lojas e sentir pertencimento no setor de bebê. Porque frequenta esse setor há um tempo, porque os meus amigos tiveram filhos. Mas como eu era só uma tentante, né? Só tava tentando engravidar. Eu nunca comprava quase nada. Eu comprei pouquíssimas peças de roupa ao longo da gravidez... Ao longo desses quatro anos tentando. Porque, sei lá, não fazia... Pra minha cabeça, não ia fazer bem ter um monte de roupa em casa. Então, quando eu vi uma peça muito icônica, assim. Tipo, sei lá, uma camiseta dos Beatles, uma camiseta dos Rolling Stones. Uma roupa que era igualzinha a minha, só que pequenininha. Aí eu comprava e guardava. Mas, no geral, eu só pude realmente me sentir parte desse universo grávida, né? Que é o que faz sentido, aliás. Então, foi muito gostoso ver essas coisas se materializando, assim. Eu não lavei no segundo trimestre. Esperei virar o terceiro trimestre pra começar a lavar e tal. Mas eu já organizei, sabe? Separei tudo por tamanho. E o cheirinho, por mais que não era o cheirinho que vai ser dela, né? Já vem com um cheirinho de coisa de neném e é muito gostoso, gente. É muito gostoso. Nossa senhora. Foi a parte que eu acho que foi o começo da satisfação de, tipo, gente, tá acontecendo. E esse sentimento de amor tá acontecendo. A gente tá grávida. A gente vai ter uma filha. Durou a grávida inteira. Eu estou com 38 semanas hoje e ainda estou. Eu olho pra cara do Felipe e falo, cara, tem noção? A gente vai ter uma filha. E já já ela vai estar aqui. E a nossa vida vai mudar pra sempre. Acho que às vezes eu acho que a gente não tem essa noção não, gente. É muito doido isso. Mas é, é legal. É muito legal, assim. Não é um sentimento... Por mais que a gente quisesse muito, é uma coisa que a gente nunca viveu. Então é extremamente assustador. Porque é uma responsabilidade enorme. Mas é muito gostoso. Muito gostoso. A gente tá aproveitando muito. E é engraçado que a gente tá se entregando muito aos sentimentos. Então, às vezes eu acho que eu tô pirando, sentindo uma coisa sozinha. E aí eu comento com o Felipe. Pra ele falar, ai meu Deus, que bom. Porque eu também. Ai, esse segundo trimestre foi um trimestre que eu olhei pra cara do Felipe. Um dia... Eu não sei se foi. Agora eu fiquei confusa. Se foi no segundo ou se foi no primeiro. Que eu olhei pra cara do Felipe e falei assim, Será que eu sou uma péssima mãe? Porque eu ainda amo mais o Fred. Aí ele, ai não, porque eu também. Ai, que bom. Porque o Fred é pautável, né? A gente pode pegar, a gente pode cheirar, a gente pode abraçar. Não que eu não ame. Obviamente, eu amo muito a minha filha. Eu cuido muito bem dela. Às vezes eu estou morrendo de enjoo. E eu sempre venho comer coisas boas por causa dela. E eu acho que isso é uma baita prova de amor. Porque olha... Mas... É engraçado que é uma construção, assim. Eu acho que eu até falei isso no primeiro diário. É realmente uma construção. Cada dia que passa a gente ama mais. A gente sente mais parte desse universo, assim. Que a gente... Que tá acontecendo mesmo. E ai... Isso aqui também fez parte da gravidez toda. Inclusive no segundo trimestre bombou. Ai, no segundo trimestre começa também a falta de ar. Mas bem finalzinho. Não se preocupem com isso. O segundo trimestre é realmente mais tranquilo dos sintomas. É... Os exames do segundo trimestre. No segundo trimestre a gente... Aqui em Portugal a gente faz uma ultrassom por trimestre. Então a gente fez uma... A morfológica, né? A... Como que fala? Tem um nome específico pra isso. No Brasil eu não lembro. Mas a gente faz a primeira morfológica. Ai depois a gente faz agora no segundo trimestre a segunda. E no terceiro... Se eu não me engano é até opcional. A ultrassom no terceiro trimestre. Que é só pra olhar como que ela tá. Expectativas de tamanho e etc. Então nesse segundo trimestre a gente fez lá. Tudo certo, maravilhoso. Confirmamos que era uma menina mesmo. Confirmamos, né? Tivemos mais a certeza. Porque eu já tinha feito a sexagem fetal. Que é o exame de sangue. E aí a médica viu na ultrassom que era a menina mesmo. E aí a gente faz um exame muito chato. Que chama curva glicêmica. Que você toma um líquido. Com cor de câncer. Um verde radioativo. Doce, doce, doce. Mas muito doce, muito doce. E tem que tomar rápido. A gente tem cinco minutos pra beber. E tome antes disso. Toma uma golada só que é melhor. É assim que você toma. Aquele negócio bate no seu estômago. O seu estômago fala. Aqui não. Só que se você vomitar. Você tem que voltar ao outro dia e fazer tudo de novo. E aí você tem que fazer esse exame em jejum. Acho que de dez horas. Então gente, é um caos. Pra quem tá enjoada. Nossa senhora, é um caos. Mas sobrevivi. Foi a segunda vez que eu fiz. Eu já tinha feito uma vez quando eu era adolescente. Pra ver se tava tudo certo. Porque eu comia muito açúcar quando eu era mais nova. Mas tava tudo bem. Agora também tava tudo bem. Eu não tive nenhuma intercorrência. A gravidez inteira, graças a Deus. Tive anemia. Mas eu tive anemia a minha vida inteira. Então eu não esperava que eu não fosse ter na gravidez. Mas... Ah, e aí também no segundo trimestre tem a vacina. Aqui a gente toma uma vacina. Que se chama vacina da tosse convulsa. Que se eu não me engano, ela é atrelada à vacina de tétano. E ela é bem dolorida. Eu fiquei uns três dias tomando remédio pra dor. Meu braço ficou bem dolorido. E não pode fazer com pressa. Porque a enfermeira falou que a dor faz parte do corpo reagindo. Do meio que o corpo criando uma inflamação reagindo ao que foi aplicado. Então se você fizer com pressa, você pode atrapalhar o efeito da vacina. E aí foi chatinho. Mas foi tranquilo. Ah, no segundo trimestre eu só tenho isso pra falar. Foi tranquilo. A minha autoestima ficou uma bosta. Mas de resto foi tranquilo. Foi tranquilo. Demais. 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 Foi assim. A vida acontecendo, né. E aí essa parte foi mais loucada por causa da mudança. Mas no geral foi bem tranquilo. Realmente todo mundo fala que é o trimestre mais tranquilo. E é. Ah, e foi no segundo trimestre que eu comecei a sentir a dor na costela. Meu peito esquerdo sempre foi marco direito. E aí como deu uma crescida, eu comecei a sentir muito peso na costela. E aí minha costela começou a ficar sensível. Assim, se eu ficasse muito tempo sentada ou muito tempo em pé ou muito tempo na mesma posição, ele incomodava. E aí começou a doer essa costela eventualmente e doer o músculo embaixo da barriga. Assim, aí eu comecei a usar cinta quando eu, sei lá, eu ia no shopping. Sabia que eu ia ficar duas, três horas em pé, então eu colocava a cinta. Mas eu só usei basicamente essa cinta no segundo trimestre. No terceiro, como a gente já não podia sair mais de casa, foi mais tranquilo essa parte. E o barrigão, que vai ser por foto. Vou deixar aqui uma foto do começo do segundo trimestre. E do final do segundo trimestre. Ai, gente, é tão gostoso ver a barriga aparecendo. E é louco que ao mesmo tempo que eu tinha esse lance com as roupas, como me vestir, eu tinha um lance muito doido com o espelho. Eu ficava horas me olhando no espelho e me achando tão maravilhosa. Apesar de ser difícil de se vestir, realmente foi bem desafiador pra mim essa parte. Mas era muito gostoso ver a barriga crescendo. Ai, essa parte é muito boa. E é isso. Esse foi o meu diário do segundo trimestre. Eu queria muito ter gravado no tempo certo. Eu queria muito ter gravado mais vídeos. Não assim, um por trimestre, mas pelo menos um por mês. Mas, sei lá, tipo... Eu passei tão mal no começo que eu não quis gravar. E no segundo foi tão corrido por causa da mudança. E ai, depois do terceiro, spoiler, veio uma pandemia que todo mundo ficou de quarentena. Então eu não tinha muito o que falar. Eu falei bastante nos stories. Se você não me segue, lava e me segue. Que você vai ver bastante conteúdo. Tem lá nos destaques, tem IGTV. Mas o vídeo aqui pro YouTube foi mais difícil mesmo. Porque envolve uma coisa que eu tenho que parar, maquiar, me arrumar, arrumar um cenário. Colocar a câmera, gravar. Colocar os arquivos no computador, editar. E isso foi impensável fazer durante a gravidez. Mas fiz questão de gravar, deixei tudo certinho. Porque eu acho muito importante registrar, até mesmo pra gente assistir depois. Porque eu assisti muito esse tipo de conteúdo. Então eu jamais deixaria de produzir esse tipo de conteúdo. Porque eu sei o quanto é gostoso a gente assistir e falar assim. Eu também sinto isso, que coisa! É muito legal essa empatia, né? Você se ver no outro é muito gostoso. Porque às vezes a gente acha que a gente tá surtando sozinha. Mas não estamos surtando sozinhas. E é isso. Eu espero que você tenha gostado. Me conta aqui embaixo se você tá grávida. Se você não tá, se você quer ou não ter filho. E se você se identifica com alguma coisa que eu falei. Ou se você se sentiu diferente. Então não esquece de deixar o like. Que eu deveria pedir no começo do vídeo, mas eu só peço no final. Deixa o like, me segue lá no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!